Música Sejam muito bem-vindos à apresentação da ferramenta de autoria NCL Composer. Nesse vídeo introdutório, desenvolveremos um exemplo de uma aplicação para TV digital interativa que ilustrará como é possível adicionarmos vários objetos de mídia sincronizados no tempo. Nosso exemplo é baseado em uma animação, o primeiro João, que por sua vez é baseado nas crônicas de Mané Garrincha escritas por Gerson Soares. A animação possui uma apresentação inicial que quando terminada, queremos que inicie uma música de fundo. Durante o vídeo da animação, Garrincha dá o seu famoso drible do vai e vem e neste momento mostraremos um vídeo adicional que será sincronizado com a animação. Em outro trecho da animação, aparece o Garrincha e o seu marcador caído no chão, após um drible desconcertante. Neste segundo momento, mostraremos uma foto que simula esta cena. Para desenvolver nossa aplicação, vamos abrir a ferramenta NCL Composer. Vamos criar um novo projeto e chamá-lo de Garrincha. Escolhemos um local no sistema onde queremos salvá-lo. E vamos usar a base de conectores que a ferramenta já nos fornece. Criar uma aplicação NCL é responder a quatro perguntas. O que será exibido? Onde será exibido? Como será exibido? E quando será exibido? Para responder a cada uma dessas perguntas, usaremos as visões estrutural, textual, de layout, de propriedade e de outline que a ferramenta nos fornece. Os objetos de mídia de nossa aplicação encontram-se em arquivos. Mas sabemos que na TV digital terrestre, esses conteúdos poderiam vir pelo ar ou ainda pelo canal de retorno. Para responder a pergunta o que será exibido, vamos arrastar o vídeo da animação, o áudio do choro, o vídeo do drible e a foto do jogador caído para dentro da visão estrutural do composer. Simples não? Já respondemos o que será exibido. Agora vamos responder onde será inicialmente exibido cada objeto. Para isso, faremos uso da visão de layout da ferramenta. Vamos primeiro definir o tamanho da nossa tela. Vamos deixar este valor. Vamos agora definir a região Screen Reg, onde a animação será exibida. E a região Frame Reg, onde serão exibidos o vídeo do drible e a foto. Sempre usamos a visão de propriedades para refinar alguma especificação. Basta selecionar um elemento que seus atributos aparecem na visão de propriedades. Como queremos que o vídeo e a foto apareçam na frente da animação, vamos na visão de propriedades do Screen Reg e escolher o Z Index para animação igual a 2. E na visão de propriedade do Frame Reg, escolher um Z Index maior, por exemplo, 3. Pronto, já respondemos onde cada objeto será inicialmente exibido. Agora, vamos responder como cada um dos objetos será exibido. Para isso, vamos usar as visões de Outline e de Layout. Queremos exibir a animação na região Screen Reg que definimos. Para tanto, basta arrastar o objeto de mídia para a região que queremos. Especificar onde será exibido pode ser definido por propriedades de NCL ou por elemento descritor. Vamos escolher este último. Façamos o mesmo para o vídeo do drible e para a foto. Para a foto, ainda respondendo a pergunta de como ela deverá ser exibida, vamos definir usando a visão de propriedades do seu descritor que queremos que sua exibição dure 6 segundos. Podemos também responder a pergunta de como exibir apenas manipulando propriedades dos objetos de mídia. Como exemplo, vamos criar uma propriedade para o objeto de mídia da foto definindo a transparência de sua exibição. Bem, agora só falta responder a pergunta quando os objetos serão exibidos. A animação começa a ser exibida no mesmo instante que a animação. Aqui, criaremos uma porta apontando para a animação. Vamos selecionar a porta, apertar a tecla Shift e arrastá-la até o objeto da animação. Pronto, definimos quando a animação começa. O áudio deve começar quando acabar os créditos iniciais da animação. Ou seja, ao começar a animação, passados 5 segundos, que é o tempo que os créditos levam para acabar, deve começar o choro. Para definir esse relacionamento entre a animação e o choro, vamos inserir um link entre esses dois objetos de mídia. Para isso, basta selecionar o objeto da animação, pressionar a tecla Shift e arrastar até o áudio. O link usa a relação que nos foi dada por default, um Begin Start Delay. Vamos selecionar o Bind, ou seja, essa parte do link, com o objeto áudio para especificarmos o delay de 5 segundos. Pronto, está especificado quando o áudio deve começar. Agora, vamos especificar quando o vídeo do drible e a foto devem começar. Analisando a animação do Garrincha, vemos que o drible ocorre em 11,5 segundos e que o jogador caído no chão aparece aos 41 segundos. Vamos, então, definir dois trechos da animação, um começando aos 11,5 segundos e outro aos 41 segundos. Trechos de um conteúdo são definidos através de elementos área. Vamos inserir uma área chamada Segue Dribble, começando aos 11,5 segundos. E outra área chamada Segue Foto, começando aos 41 segundos. Ótimo, agora vamos criar um link ligando o trecho Segue Dribble com o objeto de vídeo do drible. Basta selecionar a interface Segue Dribble, pressionar a tecla Shift e arrastar até o objeto de vídeo drible. Vamos escolher a relação On Begin Start, indicando que, ao começar o trecho Segue Dribble, o vídeo do drible deve ser exibido. De forma semelhante, vamos criar um link ligando o trecho Segue Foto com o objeto da foto. Vamos escolher também a relação On Begin Start, indicando que, ao começar o trecho correspondente do vídeo, a foto deve ser exibida. Bem, nosso áudio é muito longo e queremos terminá-lo não por seu fim natural, mas quando a animação terminar, terminando toda a aplicação. Para tanto, vamos criar um novo link ligando a animação com o objeto de áudio, escolhendo a opção On End Stop. Assim, quando terminar a animação, o áudio também deve terminar. Muito bem, terminamos nossa aplicação. Vejamos como ela ficou na visão textual. Agora, vamos exibi-la no Player NCL integrado ao Composer. Para configurar onde a aplicação será executada, vamos no menu Editar, Preferências e em Run Configurations, entrar com o endereço IP da máquina virtual. Para exibir a aplicação criada, basta agora simplesmente selecionar o ícone Run NCL Project da barra de ferramentas. Música Música A CIDADE NO BRASIL Legal, não? Você notou que cada alteração em uma visão reflete nas demais? Foi assim que tudo se refletiu na visão textual. Da mesma forma, se fizéssemos qualquer alteração na visão textual, ela se refletiria nas demais visões. Agora que nossa aplicação está pronta, esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima!